Olá, pessoal! Eu sou a Thaís, do Amiga da Leitora, e hoje era pra mim estar postando aqui pra vocês os livros lidos no mês de agosto. Porém, eu vim rapidinho dar um aviso aqui pra vocês que é muito importante. No mês que vem, mês de outubro, o blog Amiga da Leitora vai completar 5 aninhos, gente! Que lindo, né? 5 aninhos, muito lindo! E como sem vocês o blog não teria sobrevivido por tanto tempo assim, a gente resolveu fazer uma promoção bem bacana. A partir desse mês de setembro até dia 6 de outubro, que é o dia do aniversário do blog, vai estar rolando várias promoções. Pode ser que a gente libere promoção no blog, outras aqui no canal, outras no Instagram. Então eu recomendo que vocês sigam todas as nossas redes sociais pra poder participar. O nosso primeiro sorteio vai funcionar da seguinte maneira. Como vocês sabem, está acontecendo no Rio de Janeiro a Bienal do Livro. E a Fernanda, aqui do blog, ela mora no Rio. E a gente enviou vários marcadores de páginas do blog, desses daqui, para que a Fer distribua lá pela Bienal. Então nesse final de semana, quem encontrar a Fer lá na Bienal, pede marcador que ela vai estar com ele. Ela também vai deixar marcador espalhado por alguns estandes. Então se você achar esse marcador, você pega pra participar do nosso sorteio. O sorteio vai ser da seguinte forma. Tire uma foto e poste no Instagram, usando o marcador do blog Amiga da Leitora, no seu cenário. Faça uma descrição na foto referente ao nosso aniversário, que será no dia 6 de outubro. E use a hashtag Amiga da Leitora. Você pode postar essa foto a qualquer momento, até o dia 6 de outubro. Nós vamos estar levantando todas essas fotos, numerando elas e fazendo um sorteio. A foto que ganhar vai receber um presente do Amiga da Leitora. Sim, o aniversário é nosso, mas o presente é seu. Esse presente pode vir em formato de livro, DVD, revistas, HQs, o que você preferir. Assim que o resultado sair, então, nós entraremos em contato com o ganhador, que vai estar escolhendo qual presente quer levar pra casa. Esse presente terá um valor máximo de até R$50,00. Mas se assim como eu, você também não foi pra Bienal, é muito longe, você mora em outro estado, não se preocupe, você também tem uma outra chance de poder participar desse sorteio. Eu liberei uma pesquisa de público e nessa pesquisa, quem respondesse ela até o final, poderia optar por receber o marcador em casa ou não. Quem optou, até o momento de hoje, eu vou estar enviando os marcadores a partir de terça-feira. Então, se você respondeu e colocou a opção de receber esse marcador em casa, você vai receber aí a tempo de postar a sua foto, usar a hashtag Amiga da Leitora e concorrer a um lindo presente no nosso aniversário. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ainda existe alguma dúvida quanto ao sorteio, por favor, mande um e-mail para amigadeleitora.hotmail.com que a nossa equipe estará entrando em contato o mais rápido possível para esclarecer a sua dúvida. Então, o vídeo de hoje era só mesmo para anunciar a abertura dos sorteios. Vai ter um montão, fique ligado. Avisar para quem está indo na Bienal esse final de semana e o próximo final de semana de procurar a Fernanda do blog Amiga da Leitora, que ela vai estar por lá distribuindo o marcador. E pode ser que também você, andando pela Bienal, você encontre em algum estande esses marcadores. Fiquem de olho, participe e ainda dá tempo de você responder a nossa pesquisa e concorrer ao marcador. Então, clica aqui no link que eu vou deixar no bloco de informações. Responda a nossa pesquisa, inscreva-se no canal, segue lá no Instagram que você estará recebendo o seu marcador em casa. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de dar um curtir e compartilhar com seus amigos para ajudar na divulgação dessa informação super bacana. E PS, o vídeo de leituras do mês sai entre domingo e segunda-feira. Então, fique de olho aqui no canal que vai rolar vídeo fora do cronograma. Beijo e até a próxima!